Bom, nós estamos aqui com os professores Renato Nunes e Tacão, que são diretores do Colégio Prisma, que tem uma parceria com o Governo do Estado para a formação de turmas do Trilhas do Futuro. E duas turmas de contabilidade e de radiologia estarão disponíveis para os alunos, para os estudantes de patrocínio. Primeiramente, Renato Nunes, como é que é essa parceria com o Governo do Estado? Essa parceria já existe, a gente está com uma turma de radiologia em andamento, onde o aluno, ele estuda gratuito, o Governo paga a necessidade toda para ele, e ainda paga uma ajuda de custo de transporte e alimentação diária. Então, é uma oportunidade que o aluno tem de fazer um curso e ingressar no mercado de trabalho. E o Prisma agora com duas turmas, a radiologia e a contabilidade. Falando com o professor Tacão, que é o coordenador do curso de radiologia. Tacão, a radiologia do Prisma já é tradicional, já formou centenas, aliás, dezenas, e profissionais que já estão atuando no mercado, tanto em patrocínio como na região e até no interior de São Paulo. Sanarelli, é verdade, esse curso nosso é tradicional, é um curso muito bem recomendado, é bem remunerado, então, a meu modo de ver, é o melhor curso técnico que tem aqui nessa região, o nosso curso de radiologia. E tem demanda, tem muita demanda para o curso. Você pode ver que nós temos profissionais hoje no Hospital de Barretos, nós temos profissionais aqui no Hospital do Amor, aqui em patrocínio, aqui na Santa Casa, e tem uma gama de profissionais espalhados nesse Brasil já. Eu já encontrei ex-alunos nossos da radiologia no aeroporto de Cumbica, lá em São Paulo também já encontrei alunos lá que estão trabalhando nessa área. Então, é, nosso curso é consolidado. E também nós temos um novo curso, que é o curso de contabilidade, que vai vir agora para o próximo ano, né? Inclusive, já está aberto as inscrições no Trilha, que tem que pegar o link e fazer a inscrição, quem quiser. Com relação a contabilidade, que é um curso novo, né? Também gratuito, é, professor? Sim, é importante se alentar que o curso de contabilidade, ele pode ser feito com o comitante com o ensino médio. Então, o aluno está fazendo ali o ensino médio, em alguma escola pública ou privada, independente, de manhã, ele pode fazer o contabilidade, nós que vai ser noturno. É uma oportunidade, gente. Não vamos deixar perder, porque as inscrições já estão abertas, ela é feita pelo site do Trilha de Futuro, mas a gente aqui na escola, no Prisma, está à disposição para ajudar o aluno a fazer a inscrição também. Pode vir aqui que a gente ajuda a fazer a inscrição. É importante salientar que, fazendo contabilidade com o ensino médio, o aluno já pode garantir uma profissão e até mesmo pagar uma faculdade, né? Porque ele já pode sair com esse curso e nós temos dezenas de escritórios de contabilidade aqui em nossa cidade. Exatamente. E outra coisa que a gente tem que salientar, é a bagagem que o aluno vai ter, né? Tudo que ele for fazer na vida, se ele tiver uma noção boa de contabilidade, vai ajudar bastante ele. Então, eu acho que vale a pena o aluno fazer, tem que ficar atento, porque as inscrições só vão até o dia 23 de setembro, né? Se ele deixar passar esse prazo, ele não consegue fazer mais a inscrição. Fazer a inscrição e aguardar o início das aulas. Bom, voltando à radiologia com o professor Tacão. Tacão, o curso de radiologia, ele, qual é a duração dele, a parte técnica de formação? O curso de radiologia, ele é feito em dois anos, né? Tem a parte, a metade desse curso de dois anos é estágio, tá? Agora, o problema da radiologia é você fazer um estágio bem feito. E nós temos um programa de estágio aqui, muito bem elaborado, onde o aluno sai realmente bom. Então, eu vou muito na sala e falo para ele, gente, dedica o estágio, dedica o estágio que esse é que vai te colocar no mercado de trabalho. E é verdade. Então, nós temos esse curso, esse curso para mim é a Menina do Zórdio Prisma, que dá retorno, tanto financeiro quanto na área de saúde. Eu sou um adepto da área de saúde, então, eu fico observando os nossos alunos, tanto que eles tratam bem o paciente, né? Então, venha fazer esse curso conosco, da radiologia, e retorno garantido. Bom, nós conversamos com o professor Tacão, professor Renato Nunes, diretores do Prisma, e em breve a gente volta aqui na escola para falar de outras novidades, como os cursinhos de preparação para os vestibulares, né? O Prisma sempre aí tendo aprovados nas melhores universidades federais do país, e particulares também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.